Se você soubesse a história desse menino, todos nós dobraríamos os joelhos perante Deus. Foi testemunha do que o inimigo fez para destruir o João Vítor. Mãos, o inimigo já tentou diversas vezes tomar a vida dele. Ele foi até prometido para entidades aí fora. Mãos, o Senhor é maravilhoso. O Evangelho é o poder de Deus. Não desistam dos seus filhos. Não desistam de ninguém. Eu já tinha desistido dele. Mas o Senhor não desistiu. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Senhor é motivo de alegria. Amém. Senhor de regozijo. Amém. Diante de Ti. Amém. Diante dos irmãos. Amém. Diante da igreja. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Diante dos nossos amigos. Amém. Convidados. Amém. 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 É o testemunho da Tua vida. Amém. Sobre nós. Amém. Amém. Quarenta anos. Quarenta e três anos atrás. Amém. 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 Ó, Senhor, o Teu Espírito. Sim. A Tua alma. Amém. E o Teu corpo. Sim. Ó, possa ser para Ti. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós Te amamos, Senhor. Amém. O Senhor é o nosso Deus. Amém. O Senhor é o nosso pastor. Amém. O nosso Pai. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor, Te agradecemos esta noite. Amém. Te agradecemos por esse testemunho. Sim. Pai tão jovem. Amém. E já Te ama. Sim. Esse é um encorajamento para nós. Amém. Para a juventude. Amém. Para os irmãos. Sim. Aleluia. Sim. Por esse amor. Sim. Por essa decisão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Daqui a pouco ela será sepultada. Para o mundo. Sim. Para os pecados. Amém. Para as tentações. Sim. Vai levantar da água. Sim. Vai ressurgir. Amém. Como a nova criatura. Sim. Como a nova pessoa. Amém. No corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Todo o poder do inimigo. Sim. Vai cessar agora. Em nome de Jesus. Amém. Toda atração do mundo. Sim. Vai ser sepultada agora. Por esse ato de fé. Amém. Obrigado, Senhor. Sim. Nosso coração se alegra. Amém. Por esse momento maravilhoso. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Se inscreveu esta noite. Amém. Antes da fundação do mundo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Pela vida da Sara. Amém. Guarda, Senhor. Proteja, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu te entrego a Sarinha mais uma vez diante de Ti. Amém. Senhor, a conhece desde antes do meu ventre. Amém. Senhor, eu já desejava ela. Amém. E o Senhor nos concedeu, Senhor, essa bênção desde pequena. Senhor, muito obrigada. Amém. Senhor, obrigada pela escolha dela. Senhor, nesse momento certo. Amém. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse presente. Amém. Pelo Itamar, tá vivo. Pelo Romildo, tá vivo. E presenteando com os dois, batizando. Pra dentro do teu corpo. Senhor, isso é a vitória do teu corpo. Vitória da sua igreja. Senhor, muito obrigada. Que o Senhor cumpra muitas e muitas promessas. Senhor, na nossa vida. Na vida de cada um dos irmãos. Senhor, na vida da Sarinha. Senhor, que todas as escolhas dela. Senhor, seja diante de Ti. Pra Ti e pra Tua igreja. Senhor, é isso que nós sonhamos pra ela. E Te entregamos mais uma vez. Amém. Muito obrigada. Amém. Com coração grato. Com coração feliz. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia pela sua igreja. Aleluia pelo corpo de Cristo. Amém. Aleluia realmente por esse momento, Senhor. Amém. Muito obrigada. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então vem aqui, ó. Amém. Vamos batizar todos juntos, tá, irmão? Tá. Vai repetir depois, tá? Segura aí. Ai, Jesus. Sim, amém. Tá. Segura aí. Amém. Amém. O que ele deu, posso crer no amor. Amanhã. Ou que ele teve. Eu não vou morrer. Mas eu não sei, não sei. Que a minha veridade está nas mãos. O meu Jesus, o meu Deus O que ele vive O que ele vive O que ele vive Ele morra no ar Até o que ele vive Ele não sabe E a minha vida está nas mãos Também hoje as mãos de depressão Para morrer em meu lugar Na cruz morrer Com meus pecados Mas me surgiu e me levou O Pai está Porque me viveu Posso ter o amanhã O que eu vivi Me muda o amanhã Mas eu me estendei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do Deus Eu sei que a minha vida está Amém Mãos louvados seja Deus Amém Mãos o inimigo já tentou Diversas vezes Tomar a vida dele Ele foi até prometido Para entidades aí fora Mãos o Senhor é maravilhoso Amém 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 O Evangelho é o poder de Deus Amém Não desistam dos seus filhos Amém Não desistam de ninguém Amém Eu já tinha desistido dele Mas o Senhor não desistiu Amém Várias possessões demoníacas Demônio falando Ele é meu Amém Orando com a Lilia Amém Oras e horas Amém O inimigo não Ele é meu Amém Mas esta noite Amém Está honra e glória de Deus Amém O João Vitor é do Senhor Amém Pertence ao Senhor Amém Vai ser introduzido Para dentro do corpo de Cristo Amém Vai estar debaixo da cobertura do corpo Amém Vai estar nas mãos do Senhor O Senhor fala das minhas mãos Ninguém nos arrebatará Louvado seja o Senhor Amém Amém Esta noite é muito, muito grande Amém O céu sabe o tanto que é grande esse testemunho E que se Deus quiser um dia vai ser revelado para toda a igreja E ter sentido Tudo o que nós sentimos nessa luta Amém De não desistir mesmo Amém De não desistir Amém Jesus é o nosso Senhor Amém Amém Senhor e nessa noite nós declaramos Amém O Senhor é o nosso Deus Amém O Senhor é o nosso Pai Amém O Senhor é testemunho Amém Para toda a modestade Amém Para toda a entidade Amém Jesus Cristo é o nosso Senhor Amém Amém E através disso Senhor virá muitos outros Amém Porque o Senhor é o Jesus Amém Senhor se deu por nós Amém Senhor obrigada por essa noite Amém Obrigada pela vida do João Vitor Amém Senhor essa luta continua Amém Ó Senhor venceu Amém Senhor mas que a vencer por meio de nós Amém Senhor que nós possamos estar firmes Amém Na oração Amém No jejum Amém No joelho no chão Amém No rosto no chão Amém Declarando Amém Que Jesus já venceu Amém Porque o nosso inimigo Amém Ele não é fácil Amém Mas essa vitória é nossa Amém Nós precisamos tomar posse dessa vitória Amém Amém Senhor e nessa noite Amém Nós tomamos posse dessa vitória Amém Senhor muito obrigada Amém O Senhor não morreu em vão Amém O Senhor é o nosso Deus Amém Senhor Jesus Amém Senhor Jesus Amém 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 Esse testemunho que Ele está dando Amém Que o Senhor morreu por nós Amém O Senhor ressuscitou por nós Amém E nós estamos fazendo a mesma coisa Amém Morrendo para o mundo Amém E ressuscitando para Ti Amém Ó Senhor Jesus Amém Nos céus sabemos que está em festa Amém Ó Senhor Jesus Amém Nós cremos Senhor Amém Que alegria no céu Amém Ó quando um pecador se arrepende Ó é a Tua palavra que fala Amém Ó Senhor Jesus Amém Nesse momento Amém Nós cremos Nós sentimos Que o Senhor está muito alegre Amém Ó assim como o Senhor criou o homem Amém Quando terminou de fabricar o homem Amém 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 Só temos que adorá-te Amém 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 A vida é do Senhor, meu ouvido pertence ao Senhor, a vida dele é do Senhor, você não tem mais direito sobre ele, ele vai ser introduzido no corpo de Cristo, Jesus é o Senhor, Senhor Jesus, aleluia. Ele viveu, posso crer no amanhã, porque é o Senhor, você não tem mais direito sobre ele, ele vai ser introduzido no corpo de Cristo, Jesus é o Senhor, Senhor Jesus, aleluia. Ele vive e muda o ar, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Deus está. Deus me enviou Se eu fui ao ano, para morrer, em meu lugar, na cruz morrer. Deus me enviou 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 Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Deus estreia. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.